O Clio foi girar ou não? Foi. Depois às 6, não sei se vocês são proprietários de Clios, ou Renault ou qualquer Renault, às 6, a pista vai até meia hora, para vocês poderem andar. Ah é? Sem pick-ups à frente? Sem quê? Sem pick-ups à frente. A última vez que houve aqui, duas carrinhas à frente, para o pessoal não acelerar. Pois, isso eu não sei, isso eu não sei em que moldes vai ser, mas pelo menos vão poder andar. Já podes tirar a goma das laterais, sem pisar aqui a linha. Sem pisar. Sim, já foi. Vamos travar um bocadinho aqui. Pensei que era quando viesse para cá. Ainda está fresco. Aqui fazemos de terceira, então se o Mateus fecha de frente. Isso, bora, começar a abrir a trajetória já. Aqui pode-se manter de terceira. Vamos travar. Por vivo, fecha no final. Acho que o Mateus fecha de frente. Meio para dentro, abrindo a trajetória. Viesse. 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 Noito da corrente. Vamos apديçar a pista toda, sempre acompanhando os corretores. Fora, dentro e fora. Viesse. Viesse. Trata, 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 trata. Trata agora, trata, 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 trata. Tenta meter as duas mãos no volante quando fazes trabalho, igual no início. E se isso, ou mesmo a caixa, quando for de sair. Agora, abrindo o jantar. Trata, trata. Trata agora, trata, trata. Trata, trata, trata. Trata, 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 trata. Trata, 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 trata. Agora, abrindo a parte mais lenta, adiante. Trata, trata, trata. Trata, 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 trata. Tenta olhar o mais à frente possível, para antecipar sempre, o que vais fazer assim? É um pouco de linha, é isso. Trata, 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 trata. Trata, trata, trata. Trata, 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 trata. Trata, 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 trata. Trata, 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 trata. . . . . . . . Muito aqui, abrigo na trajetória, brilha, 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 brilha Tem um ator, tem um ator Um atentamento, abrigo na trajetória Aqui não é? Exato, exato Agora a terceira Tem um ator Tem um ator Tem um ator Tem um ator É normal, na trajetória A terceira fica sem peso E ela começa a mexer Tem de ser mesmo certinho Eu digo sempre para ter as duas mãos O Clio é muito diferente ou não? Aqui não É o que? O Clio S? Sim, o Clio S Só não ter aqui isto é logo Ah, mas com as patilhas É um bom hábito daquilo E agora, sem travar, deixando-me ir assim Está lá que vai fazer um bocadinho de quinta Deixar um... Ah, não sei, não sei Senão depois eu estou a travar um dos discos Então Vamos entrar Tu tu, não estou a perceber Era para ver se pegava, era É que isto quando a malta está ali Passa mais devagar É que isto faz mais barulho que o meu O que é que este tem como... Ou o que é que este não tem como eu tenho? Como assim? Tens 500 peças Está tudo normal Não, não, não... Está tudo normal? Desculpa, não é? Está, está, está Eu tenho uma grande RS e este faz mais menudo Se querem estar mais... Não andas Não andas Estou a falar sempre Agora a meia hora que vais fazer já fica na alféria Está a andar com... Sim, é provável Estar a dar mais gás É capaz de estar um pouquinho mais aberto Mas está tudo normal Não sabes o que temos que fazer Uma única coisa que... É uma mais armística É a parte de задar mesmo É verdade É verdade Obrigado.